E a polícia rodoviária apreendeu uma carga com 350 mil maços de cigarros vindos do Paraguai foi ontem à noite em Dracena, na Nova Alta Paulista. A carga era transportada em uma carreta que a gente está vendo aí nas imagens, viu? Ela foi abordada na fiscalização lá na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros e as caixas estavam aí em meio a uma carga de ração animal, como a gente está observando o trabalho aí dos policiais. Todo o material foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal. O motorista de 40 anos aguarda a audiência de custódia que vai ser feita hoje à tarde.